Terno bem acabado não é em todo lugar que você encontra, não. Terno tem que ter caimento. Bom, primeiro tem que ter um tecido nobre, né? Um fio tinto, um purulinho. Pode até ser um tecido menos nobre, mas tem que ter um bom caimento. Tem que ser bem acabado, tudo forrado, cuidado nos botões, sabe? Isto aqui é muito importante. Esta parte do terno é muito importante. Ou seja, poxa vida, terno, gente, você vai usar para trabalhar, até para passear em ocasiões especiais, mas, gente, terno tem que ser bonito. Aquele terno molenho, que você coloca, fica parecendo um saco de... Não tem terno assim? Se você tiver, por favor, joga fora, faz doação, vem para a Colombo. A Colombo está colocando um preço, gente, nos ternos que você não acredita. Aliás, acima de 200 reais, ele vai fazer em cinco vezes sem juros. Gente, isso quer dizer que você pode levar tudo o que você quiser, pega o seu guarda-roupa, joga fora e compra tudo novo. Olha, um terno como esse pode ser fio tinto, pode ser purulinho. O terno sai a bagatela de cinco parcelas de 19,95 reais. Olha o que tem de terno para você escolher. Então, nem justifica você sair, você ir trabalhar com terno qualquer, né? Mas você nem vai fazer isso, porque eu não vou deixar. Kit cor, aí, claro que você está com terno bonito, você não vai usar um sapato que já está com aquela cara mais ou menos cinto feio, gente. Não pode fazer isso de jeito nenhum. Olha, super kit cor. Sabe o que é o super kit cor? Você vai levar o cinto que você escolher, a carteira que você escolher e o sapato que você escolher. Sabe quanto sai? Olha, os três, gente, cinco parcelas de... De cinco parcelas? Não. Três parcelas de 19,95. Menos ainda. Gente, três de 19,95. Você leva o sapato, a carteira e o cinto. Olha, desculpa, mas a mulherada vai enlouquecer quando tiver assim. É. Agora, na hora de você passear, essas camisas todas, manga longa ou curta, são em fio tinto. O xadrez, olha, está uma coisa de arrebentar. Não, não queria camisa, queria uma coisa, mas quer polo? Também tem, olha. Uma mais linda que a outra. Aí, uma bela calça. Pode ser uma calça jeans, tem cada calça jeans aqui. Ou pode ser uma calça de algodão. Olha que linda essa calça, por exemplo, com uma camisa dessa. Hein? Arrasou, né? Ou pode ser calça de gabardine. Qualquer uma dessas peças que eu te mostrei. Calça, camisa ou apolo, sai. Duas parcelas de R$ 9,95. Gente, olha, só vai andar mal vestido o homem que realmente não tiver consciência do quanto ele está perdendo na vida. Porque a apresentação é indispensável, sim. Tem mais de 15 lojas da Colômbia em São Paulo. Praça Patriarca 56 e Rua Nova Barão 25, as duas no centro. Vai em shopping, gente. Tem no Shopping Eldorado, Ibirapuera, Center Norte, Butantão, Watch Plaza, Poli de Guarulhos, Penha Paulista, SP Market, Plaza Sul, Centro Empresarial e agora no sábado Marketplace inaugurando. Gente, por favor, qualquer dúvida, 212-5070. Eu volto já, porque quem não se veste na Colombo não está com nada.